Na viagem suicida, mais um que vai pro fundo do poço A corda enrolada no pescoço, o doido assassino do telejornal Que eu rimo com malícia, é igual a mim Na displicência, me dá licença, próximo capítulo, não é novela Eu não tô na Globo, meu olhar intimida Preto sem ferro na cinta, mas inciso na rima Preciso no verso, me entrego ao verbo Te dou de presente a neurose, é Falando da área, do sonho falido Um brinde ao destino, que se tem, se tem Se não tem, não tem, nem tenta roubar Esquece a captura, esquece a vida fácil Esquece o crime, esquece o revólver Só presta atenção na paz Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus O sonho cada um, cada dois tem Ter o filho crescer bem, sei Longe da arma, longe do presídio Longe da droga, faça sua escola da forma exata O caminho é caminho, o falso amigo Te deixar sozinho, sorrindo no espelho Da ignorância, fatal realidade Arrogância, o tolo não cansa Ver os Jason na fisura, quer cheirar Ver os Jason na ação, quer roubar Pouca inspiração pra tirar Maldade é o que reina, maldade é o que há A aranha fece a teia, o mal te espreita É tipo sereia, hipnotiza Te leva pro mar, oceano de sangue Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus Quantos se foram, quantos caíram Quantos se foram, quantos caíram Quantos se salvam no banco dos réus Por todo lado mal te roda planejando o seu fracasso Num vacilo seu, o demônio te cata Talvez na madrugada ou em plena luz do dia Usando o disfarce que você não desconfia Pode ser a minha que diz que te amo e te apunhala Pode ser o amigo que pro abismo te arrasta A verdade abala, o verso não falha Vem pra banquina, eu te levo pra dentro da tua mão Se você marca Quantos humanos contamina Sem futuro, sem saída O que me ensina a sair da linha Na 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 Amém